O que está com pressa, é? Você é doido, tio? Nossa, que absurdo! Você é doido, tio? 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 Vai devagar, meu, tem criança no ônibus aqui. Você é doido, tio? Obrigada, motorista. Vai devagar. Vai devagar, meu, tem criança no ônibus aqui. Você é doido, tio? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai devagar aí, motorista. E aí, amigão, beleza? E aí, amigão, beleza? Obrigado, motorista. E aí, amigão, beleza? 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 Tchau, tchau. E aí, tudo bem? E aí, tudo bom? E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Tá com pressa, é? Esse motorista não sabe dirigir, não. Valeu, motor! E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Devagar, aí, motor! E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? E aí, rapaz? Tranquilo? Vai, cara. E aí, vai devagar aí, cara. E aí, vai, 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 vai. E aí, motor, tudo bem? E aí, vai, 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 vai. E aí, vai, vai. E aí, motorista? E aí, motorista? Opa, beleza? E aí, motorista? 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 Olha para frente o motor Oi motor, tudo bem? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Calma aí motor, você não está carregando nenhum gado não Você não está carregando boi não, seu animal Pô, valeu hein? Olá motorista Olá motorista Devagar praga Olá motorista Tudo bom? Olá motorista O motorista, você acha que não está indo muito rápido não? Olá motorista O que é isso? Maluco E aí motorista Qual é o motorista? Você está maluco? 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 Cara, você está maluco? Como você está maluco? Motorista Você está maluco? Você está maluco? Você está maluco? Você está maluco? Vamos lá. E aí, motorista, como vai? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? E aí, tudo bem? E aí, motorista, como vai? Não estou levando o boi não, vai devagar. E aí, motorista, como vai? E aí, motorista, como vai? O que você está fazendo? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai devagar, motorista, minha mãe, não tem dinheiro para comprar caixão, não. Calma, motorista, vai mais devagar, pelo amor de Deus. Ô, a gente não vai deixar isso parar não, tá maluco? Olá, tudo bem? Ô, motorista, por que não tá indo muito rápido, não? Tchau. Tchau, tchau. E aí, motorista, pode ir mais devagar, por favor? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, motorista, vai mais devagar, pelo amor de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, motorista, pelo amor de Deus. E aí, motorista, pelo amor de Deus. Qual foi o motorista que ia matar todo mundo? E aí, motorista, pelo amor de Deus. E aí, motorista? Só tá lembrado que tu tá carregando a gente, né? Tá lembrado? 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 Desse jeito eu vou acabar morrendo aqui atrás Desse jeito eu vou acabar morrendo aqui Desse jeito eu vou acabar morrendo aqui Cara, você comprou essa carteira, como pode trabalhar como motorista? Fala motorista, vai mais devagar pelo amor de Deus Desse jeito eu vou acabar morrendo aqui 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 Desse jeito eu vou ouvar morrendo aqui Desse jeito eu vou acabar morrendo aqui Desse jeito eu vou acabar morrendo aqui Tchau. Até a próxima. Tchau. Esse motorista não sabe dirigir, não. Não dá mais devagar, meu. Tchau. Tchau. Não dá mais devagar, meu. O motorista, tu acha que tá levando a tua mãe, meu? Motorista, vai devagar, tá correndo por quê? Você comprou sua carteira na 25 de março? Vai devagar, meu. Tem criança no ônibus aqui. Olha pra frente, motora. Tchau. vai descer ó bom dia aí pra você cuidado ó bom dia o motorista você comprou carteira vai devagar meu tem criança no ônibus aqui ô motorista freia devagar aí tu não tá com pedra no pé não não tá com pedra não tá com pedra no pé você tá carregando a gente não é boi não ei motor tá carregando porco não hein cuidado e aí E aí, motor, beleza? Vai devagar aí, motorista. Não é possível. Vou reclamar na empresa. E aí, motorista, tem como abrir a 2 pra mim, não? Bom, motorista, não vai mais devagar aí. Eu tô tirando a panela, né? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Nossa, que absurdo. Vai descer motorista, eu dei sinal. Vai descer motorista, vai descer. Vai descer motorista, vai descer. Vai descer motorista, 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 vai descer motorista. Devagar, praga. Qual é o motorista? Tá maluco? A gente não vai deixar isso parar não, tá maluco? Cuidado! Cheguei, graças a Deus. Cheguei, graças a Deus. Cheguei, graças a Deus. E aí, motora? Cheguei, graças a Deus. 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 Tchau, tchau. E aí, motor, beleza? Um ótimo dia para o senhor. Tchau, tchau. E aí, motor, você não está carregando mala não, meu? Vai devagar aí. E aí, motor, você não está carregando mala não, meu? Vai devagar. Tchau, tchau. Cuidado. O motorista vai mais devagar, eu tô tirando a paleta. Tchau. Tchau, tchau. Que absurdo. Falou, motorista. Tchau. Cala, motorista. Vai mais devagar, pelo amor de Deus. E aí, motorista. Devagar, praga. E aí, motorista, eu tô lembrado que tu tá carregando gente, né? Vou descer aqui, motor. E aí, motorista. E aí, motorista. Não é possível. Não é possível, vou reclamar na empresa. E aí, motorista. Vai devagar, motorista. Vai devagar, motorista. E aí, 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 motorista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí, motora? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, motora, tudo bom? Vai descer, motorista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai descer, motorista. Tchau, tchau. 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 Tchau, motora. Tchau. E aí, motora, está beleza? O que é isso? E aí, amigão, beleza? Vai descer! Qual é o motorista, tá maluco no mundo? Valeu, piloto! Opa, tudo bom? Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! 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 Eu dei sinal. Tchau, tchau! Até a próxima Segura que vai descer Segura que vai descer E motorista, eu tô lembrado que tu tá carregando gente, né? Oi, tudo bem? Oi? 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 Vai descer! Qual foi o motorista que ia matar todo mundo? Opa, como vai o motor? Tudo bem? Tá carregando sua mãe não? Opa, tudo bem? Opa, tudo bem? Tá carregando sua mãe não? Tá carregando sua mãe não? Tchau, tchau! Tchau! E motorista, vai descer. Bom, motorista, vai mais devagar, eu tô aqui, vai mais devagar, é, 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 é Não é possível, vou reclamar na empresa. Opa, tudo certo? Opa, tudo certo? Opa, a gente não vai deixar esse barato não, tá maluco? Passou meu sinal, pô! Oi, tudo bem? Opa, tudo certo? 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 E aí, motorista, beleza? Opa, tudo certo? E aí, motorista, tem como abrir a 2 para mim? Não? E aí, motorista, tem como abrir a 2 para mim? E aí, motorista, tá lembrado que não tá carregando gente, né? É, vai devagar, cara! Cuidado! E aí, motorista, tem como abrir a 2 para mim? E aí, motorista, tem como abrir a 2 para mim? E aí, motorista, tá fugindo da rota, é? E aí, motorista, tem como abrir a 2 para mim? O motorista, freia devagar, hein! Tu não tá com pedra no pé, não! E aí, motorista, tem como abrir a 2 para mim? E aí, motorista, tem como abrir a 2 para mim? O piloto. O piloto. Não alimente o comércio irregular do interior do terminal. Mantenha seu bilhete sempre carregado. Evite imprevistos e aproveite as integrações que a nossa cidade oferece. Carregue seu bilhete nos postos de autoatendimento em qualquer terminal ou estação de trem ou metrô, nas bancas e lojas credenciadas e também pela internet. Mantenha seu bilhete. Mantenha seu bilhete. Mantenha seu bilhete. Você não está carregando o boi não, seu animal Você não está carregando o boi não, seu animal Você não está carregando o boi não, seu animal Você não está carregando o boi não, seu animal Você não está carregando o boi não, seu animal Bom final e... Você não está carregando o boi não, seu animal Você não está carregando o boi não, seu animal Você não está carregando o boi não, seu animal Você não está carregando o boi não, seu animal Você não está carregando o boi não, seu animal Você não está carregando o boi não, seu animal Você não está carregando o boi não, seu animal Você não está carregando o boi não, seu animal Você não está carregando o boi não, seu animal Você não está carregando o boi não, seu animal Você não está carregando o boi não, seu animal Você não está carregando o boi não, seu animal Você não está carregando o boi não, seu animal E aí, motora, beleza? Vamos lá. 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 Opa, tudo certo? Vamos lá. 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 Motorista, vai descer. Segura que vai descer. Oi, tudo bem? Oi, turista, freia devagar, tu não tá com pedra no pé, não. Oi, turista, suave. Vai devagar, meu. Não tá levando sua mãe, não, João. Não tá levando sua mãe, não tá levando sua mãe, não tá levando sua mãe. Não tá levando sua mãe, não tá levando sua mãe. E aí, ô tô, beleza? Tá levando sua mãe, não tá levando sua mãe. Não tá levando sua mãe. Opa, tudo bom. Aqui é consertado, tudo bom. Opa, tudo bom. Opa, tudo bom. Vai devagar, motorista. Quero chegar vivo em casa. E aí, motorista, beleza? Valeu, motor. E aí, motorista. Vai devagar, meu. Vai devagar, meu. Você tá com a cabeça da sua mãe, não. E aí, Matória, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, motorista. Devagar, braga. Isso, motorista. Corre, mas que está muito devagar. Tchau, tchau. 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 Olá, tudo bom? A CIDADE NO BRASIL 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 Vai descer! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cuidado. Cuidado. Você não está levando carga não, hein? Anda mais devagar, meu. Tchau. 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 Espera que eu vou descer 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 Vai devagar, meu, tem criança no ônibus Espera que eu vou descer Espera que eu vou descer Espera que eu vou descer Eu vou descer Espera que eu vou descer Eu vou descer Vai descer Vai descer Vai descer Espera que eu vou descer Ou, está transportando Ou, está transportando a mãe não Muito obrigado, meu trabalho Obrigado, meu trabalho Espera que eu vou descer Espera que eu vou descer Espera que eu vou descer Eu vou descer Espera que 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 eu 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 descer Tipo Espera que eu descer Claro E aí Espera que eu descer her Vamos lá. 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 Vamos! Já é doido. Pronto. Pronto. Oh! Tchau, tchau. Tchau. Vai devagar aí, motorista. Tchau. O motorista, você acha que não está indo muito rápido, não? Tchau. Qual foi o motorista que ia matar todo mundo? Vai descer o motorista. Parece que esse motorista não sabe dirigir. Tchau. 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 O que é isso? 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 Vai devagar aí, cara? Vai devagar? Vai devagar aí, cara? O que é isso? 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 Esse motorista é muito louco Esse motorista é muito habitual Muito obrigado, bom trabalho Como vai você motorista, tudo bem? Vai devagar aí, cara. Ô, tá maluco? Olá, tudo bem? Tranquilo, beleza? Vamos lá. 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 Vamos lá.